Você já sentiu raiva alguma vez na vida? Provavelmente sim, afinal a raiva é uma das emoções humanas mais básicas e naturais. Mas você sabe o que acontece com seu corpo quando você sente raiva? Quais são os efeitos fisiológicos e psicológicos dessa emoção? E quais são os riscos para a sua saúde e o que você pode fazer para evitar os problemas causados pela raiva? Hoje vamos sanar essas dúvidas e mostrar como uma raiva pode ser tanto uma aliada quanto uma inimiga. Então fique com a gente e descubra o que acontece no seu corpo quando você sente raiva. Saudações Curiosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiozarte. A raiva é uma emoção protetiva, ou seja, ela surge quando nos sentimos ameaçados ou injustiçados por alguma situação ou pessoa. A raiva nos prepara para reagir a essa ameaça, seja enfrentando ou fugindo. Por isso, quando sentimos raiva, nosso corpo sofre uma série de alterações, tais como Aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da respiração, que são sintomas de que o corpo está pronto para lutar ou fugir. Aumento da produção de hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina, que nos deixam mais alertas e energizados. Tensão muscular e rigidez corporal, que podem evoluir para contraturas e fadiga generalizada. Aumento dos níveis de estresse. A raiva também diminui a produção de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar e pelo humor. Ela também afeta o nosso cérebro, principalmente o lobo frontal, que é a área responsável pelo julgamento, pela razão e pelo autocontrole. Quando estamos com raiva, o lobo frontal fica menos ativo, e outras áreas mais primitivas e emocionais do cérebro ficam mais ativas. Isso faz com que tenhamos mais dificuldade de pensar com clareza, de avaliar as consequências das nossas ações e de controlar os nossos impulsos. Essas alterações fisiológicas e psicológicas podem ter efeitos positivos ou negativos, dependendo da intensidade, da frequência e da forma como expressamos a raiva. A raiva pode ser positiva quando nos ajuda a defender os nossos direitos, a resolver conflitos, a buscar mudanças e a nos motivar a agir. Por outro lado, a raiva pode ser negativa quando é excessiva, desproporcional, injustificada ou mal direcionada. A raiva pode causar violência, agressividade, hostilidade, ressentimento, ódio, culpa, vergonha e isolamento. Ela também pode prejudicar as nossas relações interpessoais, as nossas oportunidades profissionais, a nossa autoestima e a nossa saúde física e mental. Sentir raiva com muita frequência ou por muito tempo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto e derrame. A raiva também pode causar problemas digestivos, como gastrite e úlcera. Além disso, pode enfraquecer o sistema imunológico, aumentar a inflamação e favorecer o surgimento de doenças como diabetes, câncer e depressão. E então, como evitar os problemas causados pela raiva? A primeira coisa é reconhecer e aceitar que a raiva é uma emoção normal e que todos nós sentimos ela em algum momento. Não adianta tentar negar ou reprimir a raiva, pois isso só vai piorar a situação. O ideal é aprender a expressar a raiva de forma saudável e construtiva, sem prejudicar a si mesmo ou aos outros. E aqui vão algumas dicas para lidar melhor com a raiva. Respire fundo e conte até 10 antes de reagir. Isso ajuda a acalmar o corpo e a mente e a pensar com um pouco mais de clareza. Se afaste da situação ou da pessoa que está te causando raiva, se possível. Isso evita que a raiva se transforme em violência ou uma discursão sem fim. Procure entender o que está por trás da raiva. Muitas vezes, a raiva é uma máscara para outras emoções, como medo, tristeza, frustração ou outras coisas. Identificar e lidar com essas emoções pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade da raiva. Converse com alguém de confiança sobre o que está sentindo. Desabafe. Isso vai te ajudar a ver a situação por outro ângulo e a encontrar soluções. Pratique atividades físicas, hobbies, meditações ou outras técnicas de relaxamento. Essas atividades ajudam a liberar a tensão, melhorar o humor, aumentar a autoestima e a controlar o estresse. Por fim, busque a ajuda profissional. Se a raiva estiver atrapalhando a sua vida, causando sofrimento ou colocando em risco a sua saúde e a dos outros, o profissional pode ajudar a identificar e tratar as causas da raiva, bem como a desenvolver habilidades para lidar com essa emoção de forma mais saudável. A raiva é uma emoção que faz parte da natureza humana. Ela pode ser uma força poderosa para nos proteger, para nos impulsionar e para nos transformar. Mas ela também pode ser uma fonte de destruição, sofrimento e doença. O que faz toda a diferença é a forma como lidamos com a raiva. Se soubermos reconhecer, aceitar e expressar a raiva de forma saudável e construtiva, podemos até transformar essa emoção em uma aliada e não em uma inimiga. Se gostou do vídeo, interaja com a gente. Deixe seu like tranquilo, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Até a próxima. Tchau!